Aí gurizada, Distrito Federal, beleza joia meu povo? Bem vindos a mais um vídeo no canal na estrada com Bambam Aí cruzando a divisa do Goiás com o Distrito Federal Depois de 4 anos e pouco, estamos aí de volta né? É, nem no turismo, eu cheguei aqui perto Nesses anos que eu fiquei trabalhando no turismo aí E mais um ano e pouco, trabalhando aqui com o holandês voador Era o outro, o Daphne, depois veio pra esse Eu não tinha vindo aqui em Brasília Ah, eu vim sim, rapaz, tô me confundindo Esses dias eu vim trazer uma farinha de carne ali na FVO A fábrica de ração ali É, mas não vim por aqui né? Eu vim lá pela 050 Mas beleza, é isso aí Essa rodovia é aquela que eu postei no outro vídeo lá Que ela vem lá de Goiânia né? Daí, vem de Goiânia não né? Ela vem, é a 060 Num outro vídeo eu mostrei que ela passava dentro da cidade E só, ela termina ali na 153 Na verdade, é que ela termina ali né? É aquela mania da junção das Das rodovias brasileiras né? Dali de Goiânia até a Nápoles A 060 e a 153 Elas compartilham o mesmo pavimento Aí dali pra cá, uma vai pro Belém E a outra vem pra Brasília Que é a 060 Chegando no... Estamos nos limites de Brasília Muito que eu vim pra cá já Muito arroz eu trouxe pra Brasília Legal né? Aqui é o Cerrado Brasileiro Brasília O Goiás foi um estado né? Que foi depenado digamos assim né? Foi o que mais perdeu pedaços eu acho Porque a metade dele virou Tocantins né? Eu tenho conhecidos meus A esposa de um amigo meu Ela nasceu no Goiás É goiana, nasceu no Goiás Nunca se mudou E mora no Tocantins É a Lúcia A esposa do Mário André E perdeu também né? Antes disso já tinha perdido o espaço pra Brasília né? Pro Distrito Federal Tá bacana, tá legal Vamos ali ver se dá pra fazer o descarregamento hoje O vendedor prometeu que descarregava hoje Então tamo indo ali Na toda Bem gatinho Juntamente com o holandês voador Buscando léguas e léguas de estrada Num horizonte sem fim É pessoal dentro da cidade A rodovia é dentro da cidade E é 80 por hora né? Aqui agora tá melhorzinho Ali atrás tá uma buraqueira Nada mudou né? Bem brasileira Distrito Federal Acho que Brasília Pelo que eu sei É um município né? E dentro do Distrito Federal Tem mais Tem Sobradinho Planaltina Fora aqueles bairros enormes Ali né? Taguatinga Bom enfim Ceilândia Uma cidade que começou do Do nada Do zero No meio do Cerrado Nós não vamos ir na Esplanada Dos Ministérios né? Mas eu já fui Não de caminhão Mas de ônibus eu já fui Enquanto eu olhava no turismo Eu fui lá na Esplanada Dos Ministérios Umas Três vezes Na Catedral Catedral Metropolitana Enfim Tem um ponto turístico ali Que o pessoal visita muito também Que é o prédio da LBV né? Se eu não me engano São Três andares pra baixo No subsolo E dois Acima do chão É cinco andares Agora não lembro bem Qual é a disposição Mas se eu não me engano É três abaixo E dois fora Vou dar um tempo agora Aqui no vídeo Quando eu chegar no final Dela ali Que eu pegar a 020 Ali eu Eu começo a gravar de novo Tá bom? É pessoal Vamos fazer o acesso Aqui já pegar A BR 020 A 020 Ela vem lá da Bahia Não vou mentir Pra vocês Que me deixou confuso Sai 010 Lá de Luiz Eduardo Magalhães Não Não é 020 Lá de Luiz Eduardo Magalhães Sai a 020 A 010 É lá no Pará né? Lá no Pará Sai de Luiz Eduardo Magalhães Não sei se não sai Lá da Lá 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 Mas enfim Aí ela vem Cruza aqui E logo ali atrás Ela termina 020 Mas na mesma continuação Ela é 040 Vai a Belo Horizonte E Rio de Janeiro né? E depois Depois não Agora vamos pegar o Chapo Lá naquele outro Naquela outra passarela Lá Nós vamos pegar o Chapo Lá Tá o Thiago ali E mais dois parceria Que eu Eu não sei quem é Por enquanto Não tô sabendo ainda Daqui a pouquinho Nós já vamos ver Cidade bonita Brasília Como toda grande Cidade brasileira Tem as partes bonitas As partes Tem tudo né? Brasília tem de tudo Um pouco Mas é É espetacular Cadê a galera? Cadê a galera? Acho que eu estava esperando Eu chegar por cima Lá Pela parte Pela Pela Principal da BR Não pela Pela Lateral É lá Vem ele Atravessando a rua Lá Isso 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 Corre homem Aê Aí eu dou valor Na parceria Né? Bora Agora gurizada Vamos trabalhar Fazer força Aí a barba Parece o Bin Laden Aí eu dou valor Aí já Quanto tempo Tudo bom? Tá sumido Tô sumido Tô gravando um vídeo Mostrando como é Que é Brasília Pro povo Olha aí Rafa E aí cara Como é que tá Bagual Beleza? Joia Vamos arrochar O carro Então Aê Então tá galera Pegamos o pessoal Aqui Depois eu vou apresentar Eles pra vocês Lá Quando nós tivermos Descarregamento É galera Não é fácil Né? Não é fácil A gente tem fé E tudo dá certo Né? Tamo aí no cliente Na doca Foi só o trabalho Dos guris aí Que faz o descarregamento Entregar a nota Quando eu fui me ajeitar Pra me espichar um pouquinho Encosta Bambam Aí botamos na doca Aí Agora vou almoçar Então né? Ainda mais que O patrão disse Pode almoçar Que a boia por minha conta Vou achar um espeto corrido Hoje Tá agonizado Olha que espetáculo Que tá isso aí Vou mostrar os detalhes Pra vocês E a galera Que faz força Aqui no Brasil Aí o poderoso Holandês voador Estacionadinho Na doca Tá bom E a lona Foi aberta Graças a Deus Nós pegamos Uma gota de chuva No caminho inteiro Né? Bem que não passa água Mas É tudo bem lacradinho Mas a gente tem que ter Um cuidado especial Sempre né? Sempre fica aquela apreensão Né? Então vem aí Cadê a galera Que faz força Olha aí Que barbada Bate no pallet E arrasta pra dentro E aí pessoal Como é que estão aí? Beleza Olha aí Olha aí Os brutos de Brasília Os brutos de Brasília Eu quero ver Se tu é bruto mesmo Que eu tenho um vídeo Do Ferrugem aqui Puxando oito sacos Uma vez só Desce aí Eu vou botar Nesse vídeo Aquele lá Eu vou achar E vou botar junto galera Oito sacos De trinta quilos Não Esse é oito Ou é sete Mas vocês vão ver lá Era peso bruto Aí ó Tá faltando o Thiago O Thiago Estrechando ali Estrechando É passar aquele plástico Na volta dos pardos Ali Tá Aí eu dou valor Tudo certinho Conforme tem que ser Graças a Deus Carregamento do arroz Italiano não Mostra lá No Braslândia Do Distrito Federal Mostra lá De Santa Catarina Do Rio Grande São como é que tu trabalha Mas tu vai aguentar Isso tudo aí Ferrujo Sempre né Oxi Ó Caraca que eu tô o que Esses Sete fardinhos De trinta quilos Hein Esses caras São fera Pressão Vamos almozar Eu disse que ia comer Espeto corrido Mas não tem nada A única coisa que tem aqui Na volta é pizza Os pedidos são online Ainda Não sei se é Como é que chama Esse troço aqui No Totem Paga no cartão Olha aí Pizza Vamos ver Ó Metade doce Metade portuguesa Refrigerante Vamos comer aqui No balcão do rapaz Aqui E já vamos lá pro caminhão Tá galera E aí pessoal Abastecimento Já foi feito aqui Depois Descarregamento A toque de caixa Pá Que show Deu tudo certo Foi muito rápido Nem eu esperava Agradecer aos guris lá Que fizeram o trabalho Deles também Rapidinho O Thiago O Gordinho E o Magrinho Tu vê só E aquele Vocês viram que eu botei Um carregando Sete sacos De trinta quilos Aquele lá É o Ferrugem Hoje ele não trabalha Mais de chapa Ele se fechou Numa empresa Trabalho de chapa Também mais fichado E foi através dele Que eu conheci Essa galera toda É pessoal Outra coisa É o seguinte Fazer uns agradecimentos Meu primo Isaías Oliveira Ele tem dois canais O QRA QRA Oliveira E o Autos e Curiosidades BR O link Está na descrição Se inscreva No canal dele Ele foi um grande Apoiador Quando eu comecei Muito tempo Ele já vinha Vamos 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 Eu dizia Não quero Não sei Não dá Então ele ficou Muito feliz Quando eu resolvi fazer Tá bom Fora as crianças Lá em casa Também queria que eu fizesse Um Youtube Para mim Um canal E tal Postasse vídeos Está tudo certo Tá galera Agradecimentos rápidos Aí Também a família Pelayo O Jorginho Jorge Antônio Pelayo E a família dele O Diogo Pelayo Está agulizada Um grande abraço Para vocês aí Fiquem todos com Deus Mantendo a nossa fé Pensamento positivo Nunca se esquecendo Daquela Da confiança Tudo que a gente precisa ter Na nossa vida É confiança Confiar em Deus É o item básico Para uma vida melhor Tá bom Nunca se esqueçam Curtam Compartilhem Se inscrevam no canal Na Estrada Com o Bambam E eu Juntamente com o holandês Voador Sigo Buscando léguas e léguas De estrada No horizonte sem fim